O que é o Senhor? 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 Amém! Você já deu um belo sorriso para esse irmão da direita e esquerda? Amém! Se você não deu um sorriso, dá um sorriso com o gás para esse irmão da direita e esquerda Diga uma palavra, diga uma história nessa noite Sabe isso? Deixa ele agora, chacoalha ele agora A alegria está no coração de quem já conhece Jesus Amém! Aleluia! Com as palavras da noite agora chegou A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem com o nosso Senhor É o amor do salmão de quem já conhece Jesus A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem com o nosso Senhor É o amor do salmão de quem já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem com o nosso Senhor A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem com a gente O sentimento mais precioso que vem com o nosso Senhor Aleluia! 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem porque já conhece Jesus É o amor que só tem porque já conhece Jesus É o amor que só tem porque já conhece Jesus É o amor que só tem porque já conhece Jesus Grandioso Deus e poderoso Pai Ó Deus, nesta noite nós oramos ao Pai a favor de cada criança neste momento Meu Deus, nós sabemos, ó Pai, como tem crescido, ó Pai Ó Deus, a percepção contra os nossos pequeninos Por isso, ó Deus, envia agora os teus anjos agora A favor de cada criança Meu Deus, visite agora cada bairro, cada estado, cada país, cada rua Aonde estiver uma criança agora Que ela possa ser e vai receber agora o topo do Senhor Meu Deus, aquela criança que se encontra internada, hospitalizada Meu Deus, envia agora o anjo da cura agora E traga a cura, Pai, para essa criança Em nome do Senhor Jesus Meu Deus, junte a palavra voluntária Para a maldita Que foi lançada, meu Pai, sobre essa criança Nós defendemos agora Pelo poder no nome do Senhor Jesus Meu Pai sobre essa criança Não vai exatamente salvar a maldição E nós liberamos agora a palavra de vitória Sobre a vida de cada criança Em nome do Senhor Jesus, meu Deus Eu oro agora A favor, meu Pai, de cada lar, de cada família Meu Deus, vai de encontro agora Vai com o lado, vai com o lado, vai com o lado Vai lá representar agora Meu Deus, vai com o seu poder agora Traga a existência agora Meu Deus, aonde há tristeza Coloque alegria Aonde há doença Coloque a cura Aonde há miseria Coloque a prosperidade Meu Deus, move agora com o seu poder agora, meu Pai A favor, meu Deus Em nome de Jesus Meu Deus, eu peço ao Senhor agora A favor, já dá projetos de vida Meu Deus, esse ano de 2018 O Pai é o ano, o Pai é a restituição Por isso, Pai, eu peço ao Senhor agora Move com o seu poder agora Meu Deus, traga agora a existência Traga agora a tua palavra agora Sobre o projeto de 2018 Meu Deus, aonde, meu Pai Na área espiritual Na área familiar Meu Pai é estudantil Cada projeto agora Vai de encontro agora Ah, meu Deus Meu Pai Essa pessoa não pode terminar este ano Meu Deus, na mesma forma que ela começou Meu Pai, ela está depositando Pai, confiança Pai, meu Pai do Senhor Amém 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 Amém. 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 Sem demora. O XP no distanço, secure a recompensa. Amém. Sem demora. O XP no distanço, secure a recompensa. Amém. Sem demora. Amém. Tudo que vem pra tentar seguir. O valente de Deus Em meio de suas delas Que ataque é capaz De fazer olhar pra trás E querer desistir Que terrível ela é Ficou saudável pra tentar Paralizar suas pés Censalço, desânimo Logo após uma vitória A desculpa de um desgaste Ou um ponto de ataque do mal A dor de uma perda Com a dor da caição Com a queda de aliança Que a origem de uma grande dor Se alguém lhes nasce A dor de uma perda Com a queda de aliança Com a queda de aliança Sempre morres, o estado de distância cura e o Deus sabei Sempre morres, o estado de distância cura e o Deus sabei Sempre morres, o estado de distância cura e o Deus sabei Sempre morres O que é isso? Só minha vida Sem demorar, custar o descanso Pura recompensa Sem demorar, custar o descanso Pura recompensa Sem demorar Vem Pura recompensa 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 A paz do Senhor e da igreja Que o valo seja o nome do Senhor Que Deus possa despertar em nós Esta missão de verdadeiros valentes Que não tem a luta, não tem a prova Mas vai adiante Porque Deus que reja o nosso valor Amém? O valo seja os meus irmãos Está conosco aqui hoje o Ministério de Louvor Graça Viva Tivemos um leve atraso de Viva um trânsito Vendo aquele hotel Ouro Minas Que está lá Um movimento de bênção ali Recorrente desse jogo que vai ter aí Mas a glória de Deus chega Amém? Vamos adorar ao Senhor nesta noite Se calma aos seus pés E receba o grupo que eu vou Com as palmas que eu vou A glória de Deus O vento balançou Meu ar que ama O medo que chegou E quis minha boca A glória de Deus O vento balançou 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 Sei que se eu te obedecer, e se a tua voz eu vou ouvir, o teu mandamento vai dar Nem que o teu nome eu passar, sua fé eu te obedecer, meu amor vai te alcançar Eu sei, pois eu não vi das promessas, e não sei pra mim, que eu faço como o que eu disse É fiel a ti, pra ver o fim, o meu Senhor fez de mim Eu sei, pois eu não vi, a tua voz eu vou ouvir, o teu mandamento vai dar Eu sei, pois eu não vi, a tua voz eu vou ouvir, o teu mandamento vai dar Eu sei, pois eu não vi, a tua voz eu vou ouvir, o teu mandamento vai dar Eu sei, pois eu não vi, a tua voz eu vou ouvir, o teu mandamento vai dar Eu sei, pois eu não vi, a tua voz eu vou ouvir, o teu mandamento vai dar